Se você pensar assim, olha, nós estamos vivendo um momento de transformação do planeta Terra e eu estou encarnada porque eu pedi para encarnar, ou seja, eu sabia que eu iria entrar na cova dos leões e pedi para entrar, não é? Mas também entendendo que você só está na Terra por uma afinidade total com a humanidade terrícola. Portanto, o que há em você de vulnerabilidade, fragilidade e caminho para errar em nome do eu, existem os outros. Se você é capaz de compreender a si mesma como um ser em caminho de amadurecimento evolutivo, você tem que estender esta compreensão aos demais. Se você fizer isto, você vai ter muito menos sensação de irritação com os demais e até com você mesma.